As pessoas que hoje estão mais dentro do partido, a gente está com a previsão de ter 70 candidaturas a prefeito, se tiver algumas defecções, cair para 60, 62 e queremos eleger entre 45 a 55, variando muito dessa diferença. Eu acho que nós não vamos ficar menos de 45 e nem máximo de 55. Já vamos fazer alguns prefeitos de outros partidos que devem nos filiar ao partido, prefeituras que nós não tínhamos, que vão se filiar ainda esse mês. Pode antecipar algum? Não, a gente está conversando, eu acho que eu tenho alguns prefeitos que votaram em mim, que são de outros partidos, que eu estou conversando para que possa a questão partidária se fortalecer. Essa questão hoje do fundo eleitoral oficial para fazer campanha é muito importante, é uma maneira da democratização dos partidos e eu acredito que a gente possa nos fortalecer mais ainda. eu acredito que a quantidade de vereadores nós vamos manter, vamos ser o partido que vamos ter mais vereadores e prefeitos é normal, a gente teve um auge de acho que de 80 e poucos prefeitos, nós somos oposição a nível municipal, estadual e federal. Na política a tendência quando está na oposição é diminuir, então a gente tem o pé no chão, mas é importante a gente ficar pelo menos com um quarto dos prefeitos do nosso estado.